E aí galera, beleza? Aqui é o Dex, bem-vindos a mais um vídeo de... Ah, aqui estamos, aqui no servidor de Mesozoica, galera! Tá aqui o nosso Daemonik Caprosuchos, ó, exatamente de onde a gente parou, galera, a gente conseguiu recuperar o server aí, Bacon trabalhou arduamente para recuperar o server, mas ele conseguiu uns rollback doido aí, a gente conseguiu mandar a atualização lá manual, que eu falei, aí, o bem conseguiu atualizar tudo e tá aqui, ó, recuperamos o server, tudo bonitinho, nosso bichão Super Ultra Master Plus aqui, vou colocar ele aqui no cantinho já, ó, Daemonik Caprosuchos, ó, caca, mano, tem muita cela de gorila, velho, Esses bagulho aqui eu vou deixar comigo, ó, esse bagulho aqui é bom, ó, esse bagulho aqui é bom! Eu nem sei se dá pra fazer esse bagulho aqui, mas... Esse bagulho aqui é bom, velho! Vou pegar esses cocôzinhos aqui... Ahn... Poção de estamina, detox... Faz, vou pegar essas paradas tudo aqui, ó... E... Antes de começar esse vídeo de fato, eu vou pedir pra quem não for inscrito já se inscrever nesse canal aqui, clica no botãozinho vermelho, ó, deve ter aparecido aí na sua tela também, clica aí, não deixa de se inscrever no canal pra você não perder nenhuma das séries que eu trago, nenhum dos vídeos de séries, eu até me enrolei, mas tudo bem, Não deixa de se inscrever, e bora pousar esse vídeo aqui, e vamos lá, e pá, pá, pá... Ahn... Dá pra fazer essa poçãozinha aqui? Pô, tem poçãozinha aqui... Deve ser aqui, ó... Ah, bugou o bagulho... Potion... Vamos ver... Olha aqui, ó... Ahn... Precisa do sanguezinho vermelho, é de boa, ó... Tem um monte aqui... E precisa de bolsa de sangue... Dá pra fazer, mas é bom, mano, recupera pra caramba a vida... Não é pouco não, galera... Vamos andar com essas paradas aqui... Vamos andar... Aí, assim... Opa... Ih, Fiat... Puta, mano, não tava lagando meu bagulho, agora vai tá, quer ver? Ó, é verdinho... Beleza! Então, vamos começar esse vídeo aqui, galera, o que a gente vai fazer? Eu nem sei... Estou tão feliz que começou... Que voltou o servidor... Tem algumas flashes aqui de... DPS... Ahn... Olha, tem uns teleports... Pó, pá, pá... Tá... Eu não sei o que eu vou fazer aí, galera... Eu não sei o que eu vou fazer, já sei... Eu vou atrás de um bicho aqui novo pra gente tamar... Bacons... É, essa aqui é a minha... Tá rapidinha? É, mais ou menos... É, mais ou menos... É, mais ou menos que ela tá... Mais ou menos, né... Mas é isso aí... Deixa eu procurar aqui, galera... Eu vou tentar achar um bichão aqui da hora... Pra gente já voltar com essa série aqui... Já que ontem não teve, né... Só teve a minha explicação lá, que eu estava chateado... Ahn... E é isso aí... Já volto... Rapaz, acho que eu vou pegar um... Eu acho que eu vou pegar... E agora o Giga... Ou o Carno... O Carno é Prime, né, velho... E tem evolução... Deve ser da hora uma evolução do... Opa... Deve ser da hora uma evolução do Carno, mano... Vamos ver que level que ele é... Pô... Ahn... Nossa, que susto... Level... Porra, 1160, velho... 774 mil de vida... Vamos ver o Gigas... Nossa... Giga level 40, mano... Cê é louco... Nossa, tem muito carne aqui, hein... Fire Elemental... Alfa Raptor... Porra, não dá nem pra ver o... O level dele... Passou um bagulho azul aqui... Deve ser o Gigano também... Tu é Gigano de quê? Light... Giga... 960... Urra... Ó, aqui na ilha tem uns bichos nervosos, velho... Da hora... Já foi-se a águia... Vamos ver o que mais que tem... Caraca, mano... O Carno é forte, mas eu tô inclinado naquele... Naquele Giga lá, velho... Ó, Moments... Moments 980... 666... De... 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 Vida... 4 milhões de torpor, mano... Caralho... Como faz pra tamar esse bicho aí? Com a carne... Ih, não dá pra pegar a carne, não... Não dá pra pegá-la... Não... Caraca, como é que faz pra tamar? Vou parar aqui... Ai, meu Deus... Uh... Acho que eu vou precisar mais que isso aqui... Meu Deus... Meu Deus... Corre! Meu Deus... Eu nem sei se ela tá atrás de mim... Acho que não... Senão eu já tinha morrido... Puta, peguei a pedra... Mas não peguei ela... Nossa, o Carno tá vindo... Caraca... Quase fui, mano... É... É... Ela lá... Não me viu, não... Calma aí, galera... Cometi um pequeno erro aqui... Vamos lá... Tá tirando, mano... Tô da hora... Quero saber quanto é que meu DPS tá dando, mano... Aqui eu vou cair de novo... Que tal... Que tal... Que tal... Beleza, vamos ver... Porra, pra mim é acertar Caraca, ela fica dançando Olha Não vou acertar assim não Olha Ela não para de andar Aê Vamos ver quanto é que deu 33 Nossa, eu não sei Nossa, já desceu E agora, como é que nós faz Beleza galera, voltei Seguinte, tava faltando Umas coisas aqui Eu tava sem Eu tava sem Tava sem as paradinhas aqui Pra atamar ele E sedativa eu tinha, né E aí a gente colocou também Um teleporte aqui A gente colocou um teleporte aqui E galera Eu tive que mexer no Tá atacando ele? Ah não Eu tive que mexer No torpor do DPS, mano Por quê? Esse mod aqui é ingrato, véi Nossa, não vou conseguir pousar ali Os bichos eles tem Pouca Pouca vida Pro tanto de torpor Que eles tem, tá ligado? É Aí não dá, véi Ainda mais que os bichos aqui Que dá Caraca Eu tô tentando pousar ali Galera, peraí Ainda mais aqui Que os bichos tem Dá o mesmo dano Que o torpor Aí a gente mata o bicho antes Aê Boa, seu menino Eu acredito que isso aqui Que eu tenho de dardo Vai dar pra atamar Aquele bicho ali Porque eu aumentei O torpor que ele dá Aê Eita Eu sei que ele tinha tirado Vou ver Tem que tomar cuidado aqui Pra não cair, mano É Tipo, ali eu já não vou conseguir Aqui é perigoso Quanto tá dando de torpor? Vamos ver se tá indo O torpor Ele baixa muito rápido, mano Carne enxerida Tá Eu só não tenho uma posição boa Aqui pra tomar ele Pra derrubar ele, mano Não consigo nem ver Eu tô com medo de cair lá Cair lá Vai ser uma só Caraca Ó 150 mil E tá descendo Ou seja É hora que ele tá dando Uns 300 mil De torpor, véi Só que eu preciso De um lugar bom Pra acertar ele Ó Eu vou ter que ficar Acertando e Atirando e correndo Cadê o carne? Deixa eu montar Esse carne aqui Já Vem cá, bichão Como é que eu vou? Onde eu vou atirar Nesse bicho, véi? Mano Como é que eu vou atirar Nesse bicho? Tô tentando analisar A situação aqui, galera Ô, meu Deus Mas tá complicado Tá muito complicado Como é que eu vou fazer isso? Aí, me veio de longe, mano Ah, deixa eu matar Esse carne logo Ai, tomei Pronto, esse carne Não enche mais o céu Olha lá, mano Ele me veio de longe Pula Não dá, mano Tem que arranjar um esquema aqui De algum jeito Pra conseguir tamar O dardo já tá fácil Quer dizer Tá um pouco mais fácil Ó Canibal 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 não, né? Porque Não é da família dele Esse bicho me vê muito de longe Beleza Vamos ver aqui Deixa eu carregar 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 Vai, sem parar Carrega Carrega Nossa, tem que ser no corpo Aê Aê Nossa Tá fugindo Tá fugindo, miserável Tá fugindo Tá doidão Vamos ver de longe Quanto tem de torpor Nossa Mas apareceu um tigre ali Já foi o tigre pro saco Você vai me atacar? Se ele for me atacar Não vou nem brincar, não Não Caiu Boa Isso aqui tá difícil, hein, mano Não sei se eu mato esse rato aqui É, só por um Não me encheu o saco ali, né Cadê? Onde? Opa Toqueizinho Joga a comida Nossa Concagoda é muito mais rápido, velho Nossa Ele come Não precisa nem dar sedativo Serio mesmo Ah, demorou, velho Beleza Deixa o bicho tamando aí Vou ficar de olho aqui pra ver se não Não aparece nada aqui pra nos importunar 40% de tame Ih, mas eu não tenho tudo isso de... Sabia Me lasquei E ficar sepulca também Ué Ué É, tá tomando bem Ah, não 64 Ah, não Não tá tomando bem, não Calma aí, galera Vamos... Oh, meu Deus Vamos correr pra base aqui, ó Deve ter mais... Deve ter mais gold em algum lugar lá, mano Até mesmo no meu bicho aqui, será que não tem? Não Opa Ah, uma gold Que era tudo que tinha, né, mano Caraca, será que... Será que o bacon tem? 42, rapaz Aí sim, velho Bora voltar lá Aí, dá uma efetividade mais Eita, má Boa Agora só tem que fazer me seguir Calma Acho que aí tá bom Não Bora, todo mundo pra casa Sai Vai Precisa de sela, né Sempre esqueço isso Vem cá 1337 Mantis Sela de manta Sela de manta Mantis Prime mantis Prime mantis Mas que não peço Ah, sela mantis Prime mantis saddle Porra, mano Só precisa de um coração Acho que o bacon tem aqui Depois eu devolvo pra ele Beleza Cabeça de mantícora Ah, velho Cabeça de mantícora Eu tinha um monte, mano Cabeça de mantícora Ah, mano Que mancada Eu tinha um monte de cabeça de mantícora E aí, mano Beleza Volta pra lá, por favor Onde é que tá as cabeças de mantícora Tudo É, só vai faltar isso Cara, que eu tinha uma porrada de cabeça de mantícora, mano É, vou ter que pegar do bacon também, mano Tem que devolver esses bagulhos tudo pra ele Fazendo aqui Nossa sela de manti Mantícora não, né Cabeça de mantícora Nossa sela de mantis Olha a nossa mãe desbolada aqui, velho Ué, cadê a luzinha dela? Por que que ela não tem luzinha? Será que depois que eu tomei ela, sumiu a luzinha? Ah, caraca Deixar aqui Ah, vamos lá Vamos colocar aqui Parado de sonha Ah, mano Cadê a luzinha dela? Não gostei, não Nossa, vai dizer que a bicha não é forte Cê é louco Cê é louco Isso aqui vai ser forte pra caramba, mano Certeza, velho Ui, aí, farma Oxi Dá pra colocar coisa nela? Ah, não dá pra colocar não Ué, que ruim Mas tá bom Galera, é o seguinte Então Esse vídeo vai ficar por aqui Espero que vocês tenham gostado Ainda bem que a gente conseguiu voltar com o server aí Né, pô Bacana pra caramba Tá ficando chateado já Pensei que ia ter que começar outra série Mas Estamos de volta aí Já tamamos aqui uma Prime Mantis Depois a gente vai ocupar ela Vamos fazer aí Agora que a gente vai pôr essas patinhas aqui Olha essas patinhas aqui, mano Já não A gente vai Ah, será que ela Ah, moleque Demonia que mantis Demonia que mantis Eu só preciso de uma verdinha dessa aqui Não sei que bicho Prime que dá a verdinha Mas eu vou pegar Bom Então É isso aí, galera Se você não for inscrito Se inscreva no canal Não deixe de se inscrever De verdade Não deixa de se inscrever Deixe seu like Se você gostou desse vídeo Compartilha com seus amigos Muito obrigado a todo mundo Que compartilha E deixa os likes Ajuda muito o canal a crescer Passa no canal da galera aqui embaixo Bacons, Kiara, Candy E É nóis, galera Valeu Falou Até o próximo vídeo Fui